O meu chamado vocacional aconteceu também no seio familiar, onde desde criança aprendemos os valores da família, os valores da oração, a família sempre participando da comunidade, participando da igreja, e foi nesse ambiente familiar e também comunitário que eu fui sentindo-me chamado cada vez mais pelo Senhor a colocar à disposição do Seu reino a minha vida e também os dons que Ele me deu. Hoje já fazem três anos que sou sacerdote, sou padre aqui na Diocese de Guarapuava e sou muito feliz naquilo que o Senhor escolheu para mim. Por isso também deixo aí o convite a todos os jovens que sentem no coração este chamado a dar a vida, a doar. Coloquem-se de fato à disposição onde o Senhor também nos dá as condições necessárias para respondermos a sua vida, respondermos o seu chamado. Lembro-me de uma frase do Papa Bento XVI que diz assim, Jovens, não tenhais medo de doar a vida por Cristo, Ele não tira nada, ao contrário, Ele nos dá tudo. Fica aí, convite a você, querido jovem, a dar o seu sim ao Senhor.